Você tem preferência, Rubi? Tô falando entre Hamilton e Alonso. Ou melhor, vai, vamos lá. Pra você não responder de cara, assim, que você pode não querer falar. Mas, você tem uma boa amizade com Alonso, uma boa amizade com Hamilton? Eu sou mais amigo do Alonso do que do Hamilton. Eu acho que... Tá, há mais tempo também. É, mas não pela amizade. Eu já declarei que eu torço pra que o Alonso ganhe pelo fato que acho que foi um final de ano muito conturbado e que ele ficou com essa imagem de menino mau, que na minha opinião... Não é? Não é. Não é pelo fato de que as interpretações daquilo que foi falado na Hungria, de um carro atrás do outro, aquela coisa toda, foi levada pra um outro lado, sabe? As palavras feias, entre aspas, que foram ditas e que chegaram na mão dos próprios dirigentes de equipe, não foram colocadas pra imprensa. E as palavras feias não foram... não saíram muito da boca dele. Então, eu não tô tentando falar alguma coisa em cima da verdadeira história. É que eu acho que ele ficou com uma imagem de menino ruim que, na minha opinião, não é assim. Você que correu com o Schumacher, a gente costuma chamar o Schumacher de Dick Vigarista, o Alonso tá longe disso? Olha, eu sinceramente, eu acho que se tiver uma batida esse fim de semana, não é causada pelo Alonso. Não é... Principalmente porque ele precisa chegar na frente, ele não pode se dar o luxo de bater. Então, não acredito.